Música Olá, boa noite no Ideias da Aldeia de hoje. Vamos ter a oportunidade de mais uma vez discutir sobre a nossa própria condição de moradores da região com maior biodiversidade do mundo. A organização do Plano da Amazônia Sustentável é um compromisso de todo o mundo. E conversar com Muriel Saragossi, engenheira agrônoma com larga experiência na luta ambiental, é sempre um privilégio. Muriel está no Acre para participar da elaboração do Plano Amazônia Sustentável. Boa noite, Muriel. É um prazer tê-la aqui novamente no Ideias da Aldeia. Boa noite. É um prazer para mim também imenso estar aqui. Muriel, elaborar esse Plano Amazônia Sustentável, que dificuldades trazem e quais fatores que explicam a elaboração de um plano como esse agora? Bom, a primeira coisa é que o plano já vem de toda uma discussão dos movimentos sociais e da sociedade da Amazônia nos últimos quase 20 anos. Ele já estava refletido no plano de governo que a gente tinha, mas era ainda uma ideia. O que nós estamos fazendo? Desde o princípio do governo, o presidente Lula esteve aqui com os sete governadores da região norte e discutiram a ideia de se fazer esse plano, assinaram um termo de compromisso em torno dessa ideia. Depois, nós trabalhamos também com o governo do Mato Grosso e o Maranhão, então nós temos os governadores da Amazônia Legal todinha juntos. Nós elaboramos um documento que tenta entender primeiro e explicar para quem não é da região que não se tem uma só Amazônia. A gente tem muitas Amazônias. Cada região dentro da Amazônia tem um processo histórico, tem relações sociais, relações econômicas, disponibilidade de recursos naturais diferentes entre elas. Então, que não se pode ter um plano feito como se a Amazônia fosse uma coisa única. Depois, o segundo ponto, que é um dos motivos da gente estar aqui hoje, é que nenhum plano de governo pode efetivamente dar certo se a gente não estiver de acordo com as prioridades e as estratégias das pessoas na região. Então, nós estamos fazendo, em cima de um documento inicial que nós preparamos, consultas públicas em todas as capitais da Amazônia Legal, trazendo pessoas do interior e estamos dando, depois do tempo da consulta, do dia da consulta, mais um mês para que as pessoas estejam fazendo suas colaborações ao plano. O que esse plano propõe? Ele é um plano que vai ordenar a ação do governo federal e dos governos estaduais para a região. quer dizer, para que a gente não tenha uma política que anule ou atrapalhe outra política, seja na área de saúde, de educação, de infraestrutura, na área de ordenamento territorial, de produção sustentável. Então, o plano, ele não é um plano de ação, mas ele é um plano de ordenamento. e, a partir deste plano, nós vamos estar trabalhando para o plano plurianual ser organizado a partir dessas prioridades da região. Então, essa é a ideia geral que a gente tem. O plano, ele trata do ordenamento territorial e da gestão ambiental, ele trata da produção sustentável com inovação e competitividade, ele trata da infraestrutura para o desenvolvimento, ele trata de um novo padrão de financiamento aqui para a região. Então, ele se organiza nesses cinco eixos e traz propostas de trabalho, de como deve ser atrapalhado e de quais são as prioridades. Mas, da mesma forma que nós temos várias Amazônias, há algumas coisas que devem ser, assim, quase que santificadas dentro de uma região tão incomum como é a nossa. Nós temos uma Amazônia em Rondônia, uma no Macri, uma no Amazonas, Tocantins. O que unifica, do ponto de vista da política que vocês estão pensando dentro do plano, é toda essa região. O Acre mantém um processo de desenvolvimento baseado na economia sustentavelmente, com uma sustentabilidade econômica baseada no estativismo. Mas, como é que esse tipo de política pode ser encarada em Rondônia, no Mato Grosso? A ministra Marina tem falado que o governador do Mato Grosso tem sido um parceiro, mas, ao mesmo tempo, a gente vê que culturas como a soja, por exemplo, têm crescido muito naquela região. Como é que o plano vê isso? Olha, eu esqueci de falar o quinto eixo, que é a inclusão social e cidadania. E eu acho que isso é um ponto que é necessário em toda a Amazônia. Aqui a gente tem um processo que está mais avançado em alguns lugares, menos avançado em outros. Mas, o que unifica o plano? Primeiro, a visão de que a gente tem que ter um desenvolvimento regional baseado na utilização do melhor potencial de cada um dos territórios da Amazônia. Então, ter uma política que está amarrada ao território. A questão do uso sustentável dos recursos naturais. Isso é fundamental para o plano dar certo. Então, o plano se baseia no fato de a gente utilizar os produtos da floresta, valorizá-los, fazer uma injeção de ciência, tecnologia, trabalhar na relação com as populações tradicionais e dos conhecimentos que essas populações têm dos recursos. Então, isso é uma coisa que unifica o plano. A questão da geração de emprego e renda unifica o plano. A ideia de que a região não deve mais ser exportadora de matéria-prima, mas que a gente tem que trabalhar com o que a gente chama de arranjos produtivos locais sustentáveis. Então, vou dar um exemplo. Acho que aqui no Acre vocês entendem bastante bem isso. Não adianta eu fazer manejo florestal, tirar a madeira e exportar a madeira. É importante que eu use a minha madeira, transforme ela num produto com valor agregado. Mas a madeira tem resíduo. Então, eu tenho que produzir energia a partir desse resíduo. Eu preciso de verniz para ter uns móveis de melhor qualidade. Então, o meu verniz, eu tenho que trabalhar com a pesquisa para ter os vernizes vindos da minha floresta também. Eu tenho que ter a capacidade de localmente produzir as máquinas que eu vou utilizar e consertá-las. Eu tenho que poder vender tudo isso e transportar isso e ter mecânico que conserte as máquinas que estão transportando isso. Então, isso é um arranjo produtivo. Isso é um olhar onde você não olha só a madeira, mas tudo que tem em volta da madeira e que vai gerar também emprego, renda. E aí você vai ter todo um processo de capacitação das pessoas, de educação, de melhoria das condições de cidadania mesmo, com carteira assinada, com os próprios comunitários sendo donos da serraria, sendo donos e podendo fabricar os móveis eles mesmos. Essa visão integrada que vale para tudo. Ela vale para a madeira, mas ela vale também nas regiões onde nós temos uma pecuária muito desenvolvida, que não pode estar vendendo o boi em pé. Tem que ter curtume, tem que ter a capacidade de ter um frigorífico, tem que produzir o gelo localmente, tem que produzir energia também para fazer isso. Muriel, essa ideia de que para defender a Amazônia nós temos que conhecê-la, com realização de pesquisas e tudo. Você que está há bastante tempo nessa luta, você tem enxergado que tem melhorado esse conhecimento a respeito da Amazônia? O poder público tem investido a contento? Olha, tem investido, mas não o suficiente ainda. A gente tem que entender que tem 500 anos que se investe no conhecimento de como destruir a vegetação nativa e botar a agricultura no lugar. Na floresta, a gente tem no máximo 20 anos de pesquisa. Então, ainda está muito abaixo do que a gente precisa. Agora, por exemplo, o CNPq, que é o Conselho Nacional de Pesquisa, ele tem investido e criou um fundo especial para trabalhar a pesquisa na Amazônia. Está começando esse ano. A ideia é poder investir mais na pesquisa na região. Nós temos, na região de Manaus, o Centro de Biotecnologia da Amazônia, que também é um investimento que vem sendo feito. Um investimento muito grande que tem sido feito, mas ainda não o suficiente, é na capacitação das pessoas da região para trabalhar. Então, aqui vocês têm a UFAQ, que tem investido bastante, e nos outros estados também. Mas nós precisamos não só formar pessoas, como garantir que elas ficam na região depois de estarem formadas. Não só ter boas graduações e pós-graduações, mas garantir que essas pessoas consigam empregos na sua área de trabalho no futuro. E isso é um investimento de longo prazo. Então, a gente precisa ter a capacidade, a perseverança para poder manter isso no longo prazo. E vem de Manaus uma crítica sempre severa por parte do Greenpeace, um dos diretores do Greenpeace no país. Sempre faz críticas a respeito de que nós estamos plantando soja na Amazônia para exportar, para alimentar porcos na Europa. Então, essa teia de pesquisadores, ela ainda está muito frágil. Essa está frágil, mas eu acho que a gente tem que avançar mais nessa área. Só que eu queria retomar, você tinha feito também essa pergunta sobre a soja antes. A gente tem algumas questões com relação à soja na Amazônia. Isso é um mito? Não, não é um mito. É uma realidade no sul da Amazônia, principalmente, a soja avançou muito para dentro da floresta. Ela avançou vindo atrás da pecuária. A gente tem um ciclo que funciona mais ou menos assim. Os grileiros entram nas áreas, tiram as melhores madeiras, o pessoal da pecuária entra em seguida, amansa a terra e o grão vem atrás. Agora, a gente tem feito um esforço muito grande no governo, primeiro, para combater a grilagem, que é o início desse processo. Então, nós tivemos, junto com o INCRA, o MDA, eles editaram a portaria 010, que inibiu os cadastros, quer dizer, a demanda por legalização de ocupação de terras públicas. Eles colocaram critérios claros e, com isso, foram quase 62 mil cadastros que foram inibidos. Segundo, com as portarias que foram assinadas agora no dia 5 de junho, no dia do meio ambiente, por sinal, para regularizar e explicar quais são os critérios para legitimação de posse de terra. Quer dizer, a pessoa que está usando até 100 hectares, que se ocupou desses 100 hectares de uma forma pacífica, que tem direito pela Constituição Brasileira a essa área. E, depois, uma segunda instrução normativa de 100 até 500 hectares para poder trabalhar com a concessão do uso dessas terras com critérios. Isso é um avanço enorme nessa questão. O segundo grande avanço que a gente tem na área é a lei de gestão de florestas públicas. Polêmica também, né? Olha, mais ou menos polêmica. Na verdade, se ela fosse tão polêmica assim, ela não teria sido aprovada em 10 meses. E foi polêmica também porque foi muito democrática, né? Exatamente. O fato de ter sido muito bem discutida na base, permitiu que ela seja aprovada num tempo recorde de 10 meses e que já esteja sendo colocada em prática. Ela já está regulamentada e já tem a estrutura do Serviço Florestal Brasileiro. O Tasso Azevedo foi nomeado diretor-geral do Serviço e nós já estamos começando a implementar a lei. A lei também regulamenta uma série de coisas sobre o uso de terras públicas na Amazônia. Por que ela faz isso? Ela diz que quando você vai usar e colocar terras públicas para serem licitadas para manejo, você antes tem que dizer qual é a terra das populações tradicionais que moram lá e delimitar essa terra. Então, esse é um grande avanço no direito das populações tradicionais. Depois você pode abrir uma concessão de uso de produtos da floresta. Só que a concessão, ela se dá permitindo uma igualdade de trabalho do pequeno, do médio e do grande. Ela dá oportunidade para todos fazerem esse manejo. E o manejo não é só da madeira, ele pode ser manejo de vários produtos. Então, isso também é um grande avanço no ordenamento do uso da terra na Amazônia. A soja, ela não encontra mais hoje um terreno fértil para poder entrar para dentro da floresta. Por quê? Porque nós estamos colocando de pé as condições para que a floresta em pé seja muito mais valiosa do que qualquer tipo de agricultura que se possa fazer nela. Eu acho que é isso e, ao mesmo tempo, uma parte de comando e controle. Aqui mesmo no Estado, vocês tiveram há dez dias atrás a operação Novo Empate, que é parte de uma série de operações para coibir quem utiliza a madeira ou as terras públicas de forma errada. Então, ao mesmo tempo em que você valoriza a floresta em pé, você torna mais difícil a vida daqueles que cometem ilegalidades e, com isso, aquele que quer entrar com soja não de uma forma legal dentro da Amazônia, ele se encontra cada vez com mais dificuldade. Essa é a ideia. Nós não temos varinha mágica. A gente não faz puf e desapareça a soja. Não funciona assim. E se um agricultor que é legítimo proprietário da sua área ou que tem uma concessão de uso de uma área quiser, em 20% dessa área, fazer soja, não existe meios legais de impedir essa pessoa de fazê-la. O que a gente tem é que oferecer melhores condições para o uso sustentável do que para qualquer outro tipo de uso. Perfeito, Muriel. Nosso tempo já deu uma estourada nesse primeiro bloco, mas a gente volta já já falando mais um pouco sobre esse plano de desenvolvimento da Amazônia. O Ideias da Aldeia volta em instantes. O Ideias da Aldeia volta em instantes. Olá, o Ideias da Aldeia está de volta e hoje conversando com a secretária nacional da Amazônia, a engenheira agrônoma Muriel Saragossi. Muriel, nós falávamos a respeito da questão da soja na Amazônia e eu te pergunto a respeito de um instrumento político, uma voz da Amazônia, uma voz política da Amazônia, que é o parlamento amazônico. Tu avalias que o parlamento amazônico tem sido uma tribuna adequada, eficiente para discussões das políticas relacionadas à Amazônia? Eu acho que o parlamento amazônico ainda está se firmando como esse espaço de discussão. Ele representa um grupo que é o de parlamentares, eles têm buscado se reunir, buscado discutir questões mais de fundo, mas eu acho que ainda tem um caminho grande a ser andado nessa área para a gente ter um aprofundamento maior das questões do parlamento. Como você tem pessoas de diferentes pontos de vista, de diferentes áreas políticas, todos com mandato para estarem falando em nome dos grupos que eles representam, ele é um fórum de discussão, mas não é um fórum de ação, que é o caso do parlamento. E em relação, vindo mais para a área de execução das políticas públicas, os assentamentos agroextrativistas, eles têm sido uma forma eficiente de tentar conciliar agricultura, extrativismo, geração de renda, formar essa base que você vinha falando para que os povos da floresta tenham nos produtos extrativistas e na pequena agricultura a possibilidade de manter a floresta em pé. Os projetos de assentamento extrativista, os pais, eles são a mais antiga experiência de uso, de valorização do extrativismo dentro da reforma agrária. Eles são inclusive anteriores à criação de reservas extrativistas. Hoje, além dos pais, como eles são chamados, a gente tem os projetos de assentamentos florestais, que são inteiramente florestais, os projetos de desenvolvimento sustentável, os PDS, que também são uma forma que a reforma agrária encontrou de fazer a reforma agrária na floresta. Eles têm o mesmo problema que nós temos nas nossas reservas extrativistas e reservas de desenvolvimento sustentável, que é ainda uma baixa organização da produção e transformação da produção com agregação de valor. Eu acho que é o caso de toda agricultura familiar e dos extrativistas na Amazônia, tem pouco investimento ainda para apoiá-los na transformação de seus produtos, na agregação de valor e na organização da comercialização desses produtos, para que eles possam trazer o máximo de renda para essas famílias. Mas eles são um caminho e eles são uma estrutura importante nessa nova forma que a gente tem de ver o uso do espaço amazônico. E os serviços ambientais? Seria uma outra forma também de incentivar a permanência do homem na floresta, de respeitar, inclusive, a condição de amazônidas. E como é que está essa questão dos serviços ambientais? Os valores ainda são muito baixos quando chegam na ponta. Eu acho que o problema dos serviços ambientais é que é um conceito ainda muito novo. A gente tem um projeto dentro do Ministério do Meio Ambiente, que é o Pro Ambiente, que ainda está numa fase muito experimental, apesar de ser uma ideia excelente, que é de remuneração dos serviços ambientais prestados pelos agricultores e pelos produtores familiares na Amazônia. Mas eu acho que nós tivemos um avanço esse ano, no final do ano passado, no início desse ano, que é um avanço muito grande. Dentro da Convenção de Clima, o Brasil fez a proposta e foi aceito de que a floresta em pé deveria ter um mecanismo de remuneração pelos serviços, como é o mecanismo de desenvolvimento limpo que paga pela captura do carbono, que é o plantio florestal, por exemplo. Então, esse mecanismo foi aceito na reunião da Convenção, na Conferência das Partes da Convenção de Clima. Em Curitiba? Não, em Monreal. Em Curitiba, nós tivemos a Conferência das Partes da Convenção da Biodiversidade. Essa outra foi apresentada para a Convenção de Clima e foi em Monreal, no Canadá. A ministra Marina Silva esteve lá junto com o Ministério das Relações Exteriores. E, no mês de março, no final de março, nós enviamos a proposta inicial de como transformar esse mecanismo. Isso agora está em discussão. Por que eu digo que é um avanço? Porque a Convenção de Clima existe desde 1992. Ela só foi ratificada agora, há três anos atrás, mas ela somente previa o mecanismo de créditos de carbono, que é muito difícil de acesso. E, para a Amazônia, que é conservada, ela não é uma vantagem, não tem como fazer chegar aqui. Então, nós estamos dizendo que o fato de manter a floresta em pé deve ser remunerado, não somente o fato de plantar florestas. Isso é uma novidade. O próprio governo brasileiro, até o nosso mandato, não aceitava essa ideia e houve uma modificação da posição do governo brasileiro com relação a isso. E nós fomos apoiados por Costa Rica, Papua Nova Guiné nessa proposta. Como é que foi aceita essa proposta no âmbito internacional? Ela foi aceita. Ela foi aceita. Agora, a gente está desenvolvendo o como. O princípio já foi aceito, de que florestas em pé são um serviço ambiental. As comunidades extrativistas entendem quando se fala a respeito desse pró-ambiente? O pró-ambiente, por exemplo, ele é compreendido quando se chega lá nas comunidades? O pró-ambiente foi criado pelas comunidades. O pró-ambiente, a ideia do pró-ambiente nasceu com os produtores familiares da região da Transamazônica. Quem bolou toda a proposta foram eles. O Ministério do Meio Ambiente encampou uma proposta que veio das comunidades. Isso é uma coisa... E é uma proposta extremamente inovadora e muito importante, porque as pessoas, às vezes, pensam que o serviço ambiental é a árvore, mas o serviço ambiental é a água que é produzida pela floresta. Só para dar uma ideia, 50% da água que chove no cerrado vem da Amazônia. Se a gente derruba a floresta aqui, não tem mais produção no cerrado. É uma bobagem tamanha, porque está achando que está encampando novas áreas para a agricultura, na verdade, está diminuindo as antigas e está destruindo um potencial maravilhoso de uso de floresta. Tem, além da questão da produção de água, a questão do solo. Ao retirar a floresta, nós perdemos solo. Esse serviço é importante também, não só porque a questão da fertilidade do solo, mas a questão do assoreamento dos rios, porque essa terra toda que é lavada, ela vai para os rios. Aí você tem menos água nos rios, porque os rios estão cheios de terra. Então, esses serviços, eles são muito bem compreendidos pela população. Eu tive a oportunidade de fazer um trabalho com os moradores do Parque Nacional do Jaú. Agora, a partir de quarta-feira, os moradores da Reserva Extrativista do Nini, que foi criada na quarta-feira, fica no Rio Negro, no estado do Amazonas. E nós discutimos com as pessoas o que elas entendiam por serviços ambientais. E o conceito é muito bem compreendido. As palavras podem ser um pouco diferentes, mas a ideia está lá. Que bom. Muriel, teríamos dois dias para falar sobre esses assuntos aqui, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Gostaria de agradecer muito a sua presença novamente aqui no Ideias da Aldeia. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui falando com o povo acriano. Obrigado mais uma vez. Bom, e a você que nos acompanhou em uma das cidades acrianas, obrigado pela sua audiência, pela sua atenção e até o próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto